Olá, sou Robson Xavier, artista visual, residente na cidade de João Pessoa, Paraíba. Sou também curador, arte-educador e arte-terapeuta, professor e investigador do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e dos programas de pós-graduação em Artes Visuais, arquitetura e urbanismo, também da UFPB. Tenho dedicado minha carreira como artista visual à experimentação de técnicas, materiais e suportes variados a partir de temáticas autorreferentes e autonarrativas, de acordo com a etapa da minha vida pessoal e como artista. Atualmente, tenho me dedicado à pintura contemporânea, com experimentação de materiais e suportes variados, mas com temáticas relativas a representações figurativas de corpos masculinos nus em ambientes idílicos, partindo de imagens coletadas da internet e ressignificadas a partir da pintura e de um universo de manchas, cores e formas que criam um universo pessoal, idílico, onírico e único. Na coletiva Eixo 2022, apresento um recorte da minha produção realizada durante o período da pandemia do Covid-19, entre 2020 e 2022, criando então uma temática específica, que é a minha relação com esse período e com a estrutura autorreferente e autobiográfica. Espero que todos gostem.